Será que é importante ser ativo fisicamente? Qual é a diferença entre ser ativo e ser sedentário? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Moacir e trouxe hoje um artigo bem bacana e publicado em 2007, feito por esse grupo de pesquisadores, que investigou e análise de gasto energético em 24 horas, com três modelos de situações diferentes relacionando com atividade física. O que eles fizeram então? Eles pegaram 11 homens saudáveis, esses homens eram sedentários, eram jovens também, e eles fizeram a avaliação do gasto energético em um período de 24 horas, ou seja, durante um dia, no que eles chamam de cabine metabólica, como se fosse um quarto de hotel, como se fosse um Big Brother da atividade física. E fizeram três modelos. Como é que foram então esses três modelos? Eles pegaram o dia controle, ou seja, esses homens faziam durante 24 horas 75 minutos de atividade física, ou seja, duas caminhadas de 3,2 km por hora e uma corrida de 8 km por hora. Separados por dois a três dias, eles iam novamente a essa cabine metabólica e eram submetidos a esse dia moderado, que era 215 minutos de atividade física, uma caminhada de 3,2 km por hora, 12 caminhadas de 5,6 km por hora e uma corrida de 8 km por hora. E o grupo, posteriormente, fez o dia vigoroso, ou seja, 185 minutos, apesar de ser menos tempo do que o dia moderado, mas eles fizeram mais corridas aí de quatro corridas de 8 km por hora. Isso era espalhado nas 24 horas do dia e era analisado o tempo que eles ficavam almoçando, o tempo de janta, o tempo de café da manhã, ou seja, durante 24 horas. O artigo mostra toda essa situação que vocês estão vendo aqui, o dia controle, o dia moderado e o dia vigoroso, eles entraram às 5h50 no quarto para cada dia e saíram às 6h05 do outro dia e todo o gasto energético foi avaliado. A atividade física foi feita em esteira e foi calculado o gasto energético nas três situações diferentes. O que aconteceu, então? Olha só esse gráfico aqui. Em 24 horas, o grupo que ficou no perfil mais sedentário, ou seja, fazendo pouca atividade física, aqueles 75 minutos somente, gastaram 2.228 calorias. Os grupos que mantiveram a atividade física mais elevada, ou seja, ficaram mais ativos, tiveram um gasto calórico muito próximo, próximo a 2.800 calorias, independentemente do grupo. Ou seja, ser ativo foi mais interessante do que ser sedentário. E olha só que bacana essa informação aqui que eu selecionei para vocês. O fato de se exercitar promove aumento de 26% no gasto energético em apenas um dia. Ou seja, a cada 4 dias, sendo ativo fisicamente, gasta a mesma quantidade de calorias do que em 5 dias, sendo sedentário. Ou seja, mexa-se. Pratique atividade física, pratique exercícios físicos. E essa informação eu também selecionei para vocês. Olha só, se comparar os três modelos, em um ano, você deixa de gastar 214 mil calorias, aproximadamente, sendo sedentário. Então, mexa-se. Faça exercício. Procure profissional de educação física para ajustar os seus objetivos. Se vocês gostaram, dê um joinha, compartilhe esse vídeo, manda para todos aqueles que vocês acreditam que vão se beneficiar com essa informação. Me siga no Instagram, assina o canal também para você receber as atualizações. Eu agradeço a atenção de todos. Um abraço e até o próximo.